Joga! De novo! Fale isso! Fale isso! Quebra aqui! Vai abrir assim, você toca! Você vai ser bonito meu lá, né, velho? Tocou, tocou! Vem braço! Vou tocar! Calma! A gente não mata! Cadê? Os dois, os dois, tá? Outra coisa! Tem que dominar, Pedro! Ali você domina, você passa a dor, né, pai? Nós estamos bem no jogo! Nós estamos bem no jogo! Vamos, vamos! Vai! Calma, moleiro! Ah, Pedro! Vixe! Fala, vou! Joga, vou! Lateral! Pedro, volta! Vem, vem, vai! Ataque os passos, coutão! Vai! Vem! Pega o gol! Pega o gol! Eu falei para ele jogar na ponta, eu falei para ele jogar dentro da área! Bate! 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 Aí! 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 Aperta! Aperta ele! Vem, 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 vem! 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 Agora! Vem! 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 Sem braços dois! Sem braços dois! Sem braços dois! Sem braços dois! Vem! 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 Segura! 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 Oi, Ian! Não vai não, João! Vai! 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 Agora é você, agora é você. Chega aí! Boa, João! Boa! Ei, ei, ei! Pedro, cê não vai! Vai, vai, vai! Ah, meu! Não olha não! Vamos lá! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Esp Party Rock Abortou! E oậtere! Claro! Vai, vai, de novo! Vai, vel! Você vai voltar para o seu lateral Ô professor, você vai deixar vir a bagunça, professor? Vem, vem, vem! É eu, amei, amei! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai bater, vai bater, vai bater, vai lá, vitória. Vai lá, vitória. Vai lá, vitória. Tomás, Tomás, você tem que disputar a bola com o Bernardo, senão o Bernardo vai ganhar todos no meio. Brian, na frente. Tomás! 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 Fica ali, Lili! Tomás! 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 Tchau, tchau.